Para favor, a matéria é o deputado Edmilson Rodrigues. Presidente, são muitos os casos de assédio moral contra trabalhadores e trabalhadoras. E homens e mulheres adoecem, porque o assédio moral, ele não se explica por um momento específico de desavença ou de exercício de autoritarismo por alguém que está hierarquicamente num patamar superior, numa situação de mando numa empresa. Porque circunstâncias ocorrem, todo mundo um dia se aborrece, está enfrentando algum problema, às vezes até o subalterno acaba assediando, em tese é possível, o seu hierarquicamente superior. O que se trata aqui é do crime de assédio moral, é a depreciação sistemática daquele trabalhador que está em condições hierárquicas inferiores, e que, portanto, se submete ao mando de um chefete que, muitas vezes, ameaça com demissão. É claro que essa situação, quando feita de forma sistemática, leva a desequilíbrios psicológicos, adoece fisicamente as pessoas. Eu já li na literatura vários casos de pessoas que até alegam ter enfrentado câncer, portanto, uma doença crônico-degenerativa, por conta de assédio moral. Alguém diria, mas como um tumor degenerativo, por conta de assédio moral? Sim, porque o assédio moral, quando destrói a autoestima, quando destrói o equilíbrio psicológico, leva a pessoa a situações muito preocupantes e arriscadas para a própria vida. E as pessoas, quando adoecem, sofrem de uma depressão profunda, elas pensam e realizam suicídios. Ou, quando ela não avança para o nível de suicídio, ela vai definhando e o organismo se abre para todos os tipos de doença. É de uma doença virótica a doenças que ganham características como as doenças crônico-degenerativas, inclusive o câncer. Então, é necessário, sim, que nós superemos o limite de hoje só poder reivindicar a indenização no âmbito da justiça trabalhista. Quando se insere no Código Penal, nós dizemos, empregadores e empresas que virem pendir a dignidade... Deixa comigo.